Eu tô confiante. Ah, você tá confiante? Tô confiando numa vitória em cima do Corinthians. Pois é, porque o Atlético agora não pode mais brincar. Parecia até brincadeira, mas não era. Já tava me cobrando, falava, pai, por que você não faz gol? Você cobrou gol dele? Ficou feliz com o gol? Aí, ó, Leonardo, filho do Fábio Santos, que tá dando uma canseira na gente aqui, nós não estamos conseguindo acompanhar o menino, ele cobrou o gol. Mas a torcida do Galo queria mais, queria vitória. E aí o Atlético, fora de casa, mostrou que não estava pra brincadeira. Diferente dos meninos aqui, ó, eles não param. Foram semanas difíceis, semanas complicadas, mas a gente já tá acostumado com esse tipo de coisa no futebol, né? A gente sabe que, infelizmente, tem que se acostumar com esse tipo de coisa. A gente vive num mundo muito competitivo, onde acontece esse tipo de coisa, de ganhar e perder a todo momento. Infelizmente, nós perdemos jogos seguidos, uma desclassificação, onde machucou bastante a gente. Mas a gente tem chance de ter essa retomada, conseguimos um resultado importante de Curitiba. E tem jogos importantes pela frente, jogos grandes, né? Tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Agora é seguir pedalando no caminho dos resultados positivos. O Fábio Santos pode até esperar o filho terminar a brincadeira. Mas o atleticano não quer fazer a mesma coisa pra ver o time subir na tabela. Ah, isso é muito importante. Futebol, 80% eu falo que é confiança. E a gente ganhando, essa confiança vai voltar e, com fé em Deus, a gente vai ter uma sequência boa de vitórias. Olha o Gustavo Blanco aí, lá na Cidade do Galo, hein, Toledo? Saudades, Toledo? Nenhuma! Como é que eu fico feliz? O jogador que estava na reserva do América, não sendo aproveitado, tendo Zé Ricardo, Juninho e Christian na frente dele, não está fazendo sucesso. Mentira, você ficou chateado, sim. Que que, rapaz? Você ficou com depressão. Cara com isso. Por isso você estava afastado aqui, não queria falar de novo. Vai com Deus, que nós temos a Ricardo, o Christian. Pega as imagens aí, Léo. Se eu for lá no Júnior, tem mais menino melhor do que esse Gustavo Blanco. Mas é, as duas semanas que ele ficou fora, foi depressão? Depressão, sério. Eu conheço um amigo meu, que a Néstia falou. Deixa eu te falar, cara da minha terra, de Baipendi, Piracê, mas a gente não tem tempo de ficar deprimido. Não tem jeito. Você conhece de rico, né, Tânia? Gente rico, pobre fica deprimido, quem vai pagar as contas lá em casa? E você? Não, ué. Ué, tu e o Júnior estão pagando. Você fica nessa costura aí, o Dadá quer falar sobre a Fletch, né, Dadá? E coisa mais importante que isso. Seguinte, tem a mágica aí, Bernardo? Aí, ó. Dadá, Fábio Sanz, você levou o garotão lá para a cidade do Galo, você que gosta de família, você que sabe que família nessa hora é importante, né, Dadá? E como? Esse cidadão vai crescer assim, vai voar rápido, porque filho dá tranquilidade. Agora, eu queria dizer uma coisa muito bonita. Sabe o Luan? O Luan? Eu fui fazer uma reportagem com ele e falei, Luan, põe a mão na cabeça do Dadá, põe no pé do Dadá. O homem, Dadá, não vai fazer gol de cabeça, gol de pé. Quando isso? Ah, foi o ano passado. Teu 20 anos. Teu 4 anos isso. O ano passado. Teu 4 anos isso. O Luan, pá. Depois o Luan faz gol, pá. Ele só joga 30 minutos, Márcio, depois que pôs a mão na sua cabeça. Pôs a mão na sua cabeça. E outra coisa. Botou a mão na Gabi Dadá e fergunte, Gabi. Botou a mão no pé e dá pra fazer gol. Tem denúncia. Não sacaneio, rei. Não, tem denúncia. Ele não levava o Rosenvaldo no CT do Atlético. Ele fica falando de família, mas o Rosenvaldo é chatechato com você. Você não levava o Rosenvaldo no CT do Atlético. Dadazinho, é uma pérola. Música de tristeza. Que agora mexeu com o coração do Dadá. É. É música. Você nunca levou o Rosenvaldo? É. É, jamais. Eu amo o Rosenvaldo mais do que minha vida. Mas você sabe por que que ele não levava? Eu vou defender o Dadá. Por quê? Porque ele ia de 11 treinar e só tinha um vado de transporte. Não tinha jeito de levar o menino. Eu amo o Rosenvaldo e tinha para o pão de trás. Isso não. Para de sacanear o rei. O rei, escutar um trindês. Verdade. Então, Dadá, confiante aí para essa retomada do ânimo e do futebol atleticano com o Mikali e as mudanças? Eu estou confiante no Mikali, no time. Tenho certeza que nós vamos um gado do Corinthians. E vai ser uma alerta para o Corinthians, porque perdendo para o Galo, ele vai começar a perder. Ok, então, Dadá. Obrigado.